Meu nome é Mariane Briano Nunes, tenho 25 anos de tribunal, entrei em 23 de julho de 93. Minha filha só tinha 20 dias de nascida quando surgiu o concurso tribunal. Então ou eu estudava, me dedicava totalmente ao concurso, ou eu amamentava. Então eu fui para o médico e pedi um remédio para secar meu leite. E aquilo ali foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu acho que nenhuma mãe quer deixar de amamentar seu filho. Na época o concurso era para Juiz Aves, e a única opção que me deram foi ir para a Petrolina. E a dificuldade na época é que não tinha avião para a Petrolina, era ônibus. E eu ia e voltava mês por mês para visitar meus filhos. Depois eu fui para Caruaru, fiquei mais três meses. E aí, quando eu já estava com seis meses fora de casa, eu fui nomeada para a comarca de Paulista, para a técnica judiciária. Depois eu fui para a Juizado de Camaragibe. Lá eu passei dois anos e meio. Surgiu uma oportunidade na diretoria financeira, e eu vim para trabalhar na arrecadação. Aí, depois de um ano, eu fui trabalhar na SAD, secretária de administração tribunal, onde eu tive a oportunidade de ser chefe de núcleo, depois eu fui assessora, depois eu fui secretária de junta, depois eu virei secretária. E depois eu fui para a diretoria financeira, voltei para a diretoria financeira como diretora de junta do financeiro. Voltei passado novamente como assessora, e aí me deram a missão de ser gestora dos terceirizados, onde eu fiquei sete anos. Atualmente, eu estou trabalhando na comissão de licitação. Faz dois anos que eu fui transferida para cá. A gente tem a oportunidade também de ver onde o dinheiro público está sendo aplicado, de que forma está sendo aplicado, se está sendo aplicado de forma racional, de forma razoável e de forma legal. Mas, graças a Deus, a nossa comissão de licitação é composta por servidores muito comprometidos, muito competentes. Inclusive, a nossa comissão já foi até elogiada pelo Tribunal de Contas do Estado. É uma troca diária com seus colegas. É uma experiência de vida que você tem e que ninguém nunca vai tirar isso de você. Então, assim, eu vou ter muitas histórias por conta, de tudo que eu vivi aqui, de tudo que eu aprendi. A sociedade tem uma imagem que o Poder Judiciário é uma caixa preta. Era uma caixa preta. Hoje, com o CNJ, com a assessoria de imprensa, o Portal da Transparência, e com esses mutirões que o Tribunal faz, ele pode se aproximar mais da sociedade. Então, eu vejo que hoje o Tribunal caminha de braços mais dados com a sociedade, com os anseios populares. Isso ajuda bastante. Porque nós somos servidores públicos e a gente tem que lembrar que nós estamos aqui para servir a sociedade, que é o fim maior. Eu agradeço muito a Deus por estar aqui, por ter plantado boas amizades. E quem sabe, quando eu sair, alguém lembrar assim, poxa, Mery deixou só coisas boas. Aprendi alguma coisa com o exemplo de Mery. Eu me sinto muito honrada de representar a história de luta de meus colegas. E reafirmo que vale a pena você ser servidor público.